Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, galera, estamos aqui com mais um vídeo de uma série que já é nova, mas vocês já estão conhecendo aqui no canal, que é o E-Se Fulano de Tal Fosse Meta. E hoje vamos falar de um arquétipo que vocês pedem desde o primeiro vídeo e que está em alta aí por causa do evento do Super Jane. E vamos falar hoje de Herói do Elemento, cara. E se Herói do Elemento fosse meta? Eu separei um deck aqui para vocês no Yu-Gi-Oh! Pro, mas a gente vai passar pelo Duel Links também para dar uma olhada e falar um pouco das cartas que já estão lá. E é o seguinte, a gente tinha duas possibilidades de fazer esse deck. Focado no Herói do Elemento ou migrar para o Masked Hero. Só que aí se eu migrasse para o Masked Hero, o vídeo não se chamaria Herói do Elemento se fosse meta. Então, para não seguir por aquele caminho, eu optei por focar de fato nos Heróis do Elemento, tentar ao máximo conseguir usar a carta de War Cat, igual a gente fez nos outros vídeos, beleza? Claro, eu poderia ter optado por usar o Masked Hero e o deck seria mais forte, mas ele não vai ser por conta disso. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer aí um vídeo de outros Masked Heroes e tudo mais, mas eu acho que não tem tanta graça, porque a gente já sabe que é forte. A ideia do vídeo aqui é mostrar o que está fraco e poderia ser forte, ou que poderia voltar a ser meta. Mas o que é meta já é meta. Tira um, dois ou três, mas é meta, é forte. Que bem, eu quero poder contar com o seu like, eu já me prolonguei bastante nessa introdução aqui. Vamos para o vídeo. Ok, galera, nunca existiu um deck do Herói do Elemento que passou a ser meta ou foi forte e suficiente para brincar, mas a única vez que ele teve uma relevância no jogo foi quando o Contato Milagroso saiu. O Contato Milagroso é uma carta que faz fusões de Nils usando cartas no cemitério. Foi a primeira carta que veio fazendo essas brincadeiras e ela deu a possibilidade de a gente fazer alguns decks para brincar com algumas fusões do Nils. As mais importantes que eram usadas eram o Tempestade e quando ele sai do campo, ele devolve todas as cartas para dentro do deck. Quando o card for embaralhado no deck adicional dessa forma, ele devolve todos os cards do campo à mão. É o efeito dele. Fora também que ele tem aqui, uma vez por tudo, os cartas de armadilha e magia no campo, né? Então ele limpava todo o Brackbrook que o cara poderia ter. Uma carta bem forte também. Era usado também o Cavaleiro Nils porque ele dá dois ataques e aí é facilzinho de fazer. E a gente usava aqui o Gaia, que foi uma carta muito importante nos metas passadas em Growlings. Nós tínhamos também o Nils Alios também, que é o Nils Adolescente aqui, antes de entrar na vulgaridade. Nós tínhamos o Nils aqui. Esse aqui é Prismáticas, foi aquele que a Konami deu recentemente. E esse deck aqui tá faltando uma carta porque na época eram três controles e as paredes. Mas o deck nunca teve relevância, não. Confesso, desse deck aqui, você só vai ver lá no YouGoPro apenas o Nils. Os demais não fizeram parte da versão que eu vou mostrar. Nem o Necro Sombra, nem a Contato Milagrosa. O Contato Milagrosa até poderia ser uma opção. Uma carta ali pra você usar lá num duelo muito longo, talvez. Mas fora isso, não. É apenas uma opção. E a skill que a gente tem aqui, o Jayden tem algumas skills também. Onde habita o herói, a hora da fusão. E a fusão miraculosa. Se a fusão miraculosa é uma skill, a gente já optou também por não utilizar a superpolimerização. Por quê? Porque se a fusão miraculosa é uma skill que você só pode usar quando tiver mil pontos de vídeo ou menos, a superpolimerização só virá um dia para o jogo no formato de skill. Até porque é uma carta bem nojenta. Não tem outra palavra, é uma carta babaca. E não tem jeito, é uma carta babaca. Mas a frama de fusão miraculosa, que é um pouco mais fraca, podemos dizer assim, também não está presente. Mas enfim, vamos dar uma olhada lá no Yu-Gi-Oh-Pro e mostrar pra vocês o que eu separei. Ok, pessoal. Estamos aqui com o nosso deck no Yu-Gi-Oh-Pro. Bem, você já está vendo algumas cartas legais aqui, como o Stratos e tudo mais. Mas enfim, temos a repetição do Nils. Apenas duas cópias mesmo. Temos aqui um outro Neo Spacer muito famoso e que eu não sei como a Konami trará ali pro jogo, que é o Grand Mouly. Temos aqui o Stratos. Temos uma carta genérica que eu tive que colocar para o deck poder rodar, ok? Tive que forçar a barra colocando uma carta genérica, que é o Keeper of Draconic Magic. É uma carta nova, foi lançada no começo do ano. E bem, você está vendo e pensando. Beleza, qual é o objetivo desse deck? O objetivo desse deck é usar essa carta aqui, que é a Nils Fusion. É uma carta nova, não chegou ainda no TCG, está apenas lá no Japão essa carta ainda. E é uma carta bem poderosa que faz o deck rodar. E eu vou explicar aqui o efeito dela. Mande para o cemitério da sua mão, deck ou lá do campo, dois monstros exatamente, listados na matéria de fusão Nils. Então essa carta funciona muito parecida com aquela Red Ice Fusion que a gente trouxe no último vídeo dessa série. Deixar bem claro, ela só consegue fazer fusões e fusões do Nils que usem apenas dois monstros. Então o Tempestade, que a gente acabou de mostrar ainda agora, a gente não consegue usar. Porque o Tempestade são três cartas e qualquer outra fusão do Nils com três cartas a gente não consegue usar. Ela faz a fusão e tudo mais, e as condições de invocação e tudo mais. E é o seguinte, essas fusões do Nils aqui, elas voltam para dentro do deck adicional no final do turno. Sendo que com a Nils Fusion, se o monstro fusão que você controla, que lixe o monstro, o herói do elemento Nils, for destruído em batalha ou por efeito card, ou ele quiser retornar para o extra deck, por qualquer efeito, você pode banir esse caso do cemitério para negar esse efeito. Com o Neo Espaço, que é uma carta mágica de Nils, você consegue segurar essas fusões do Nils aqui em campo, mas sem o Neo Espaço elas vão voltar para dentro do deck. Então essa carta aqui é uma forma de você segurar ele um turno, pelo menos o turno do oponente, para ele pensar que no final do turno do oponente ele vai voltar para o seu deck. Geralmente você vai tentar dar o OTK antes disso. Então você já foi apresentada a Nils Fusion, que é a carta mais forte do deck, é a carta que daria um gás. Essa carta aqui é tipo um contato milagroso melhorado, que ela faz a fusão direto do deck. Então essa aqui é a carta que seria muito boa. Beleza, aí a gente tem a fusão dela, que você vai usar o grande mole Nils, que ele tem um efeito bem da hora. E no começo da etapa de dano, se você cara de batalhar o monstro oponente, você pode retornar os dois para o seu lado do campo. Isso é um efeito bem da hora, desde você vir com ele, ele é uma carta utilizável. A única carta que você não quer vir na mão de jeito nenhum é o próprio Nils que você quer dentro do deck. E beleza, você está perguntando, Renan, quais fusões você escolheu para a gente fazer usar nesse deck? Bem, tem a melhor de todas, que é o grande Nils. Ele tem uma condição de vitória, ele vai fazer você vencer. O que ele faz? Ele uma vez por turno você pode dar alvo no monstro do oponente e retornar ele para a mão dele. Claro, no final do turno ele embaralha de novo no deck, mas se você tiver uma Nils Fusion e você bane ela, ele continua no campo. Esse efeito é bem da hora, você vai devolver o monstro mais poderoso do cara para a mão dele. Isso aqui lembra muito o soldado do abismo, que em vez de destruir, tem cartas que se protegem da destruição, igual a próprio Nils Fusion que se protege da destruição. Você vai devolver para a mão, isso é bem legal, você vai passar por muita coisa, você livrar, vai conseguir dar OTKs e tudo mais. Beleza, então para esse deck rodar está mais do que óbvio que a gente precisa da Nils Fusion. Então foi aí que a gente teve que adicionar Keeper of Draconic Magic. Ele é a única carta que tem, que é boa, que vai fazer você comprar a Nils Fusion rápido. Ele tem alguns efeitos, os dois efeitos são legais, ele é uma carta voltada para decks de fusão mesmo. Ele é uma carta recente para lançar no começo do ano, diga-se de passagem. Vamos lá. O Keeper, ele faz o seguinte, nesse cartão de invocatribuição normal ou especial, você pode descartar uma carta e adicionar uma carta polibilização normal ou uma carta fusão normal do seu deck a sua mão. Então ele não compra a super polibilização, porque a super polibilização é uma magia rápida. Com esse efeito aqui você compra a Nils Fusion. Então você tem seis cartas aqui e você provavelmente vai abrir duelo com alguma delas. Se você não abrir com nenhuma delas é azar, cara, é azar. Mas você matematicamente, você tem aqui as chances de sempre abrir com elas, que é o que você quer. E além disso, ele tem um outro efeito. Você pode revelar um monstro fusão do seu extra deck e fazer a invocação especial de uma das matérias listadas especificamente dele do seu cemitério em posição de defesa de face para baixo. Você pode usar cada efeito dele uma vez por turno, qualquer um dos dois efeitos dele uma vez. E você fica limitado a fazer apenas invocações fusões quando ativa os efeitos desse cara. Mas quando você está usando ele, você quer fazer só invocações fusões, que é a chave do deck aqui. Então ele é legal, né? Porque você vai botar ele no campo, vai descartar uma carta, vai comprar a Nils Fusion, vai fazer a Nils Fusion e botar dois monstros no campo. Por último aqui, nós temos o Elemental Hero Stratos, né, mano? Que é uma carta bem querida, é uma carta que a gente gostaria muito que a Konami tivesse trago agora do evento Super Jayden. Porque dentro do Duel Links e até mesmo nesse deck aqui, ela não tem o poder que ela tem com inúmeros outros combos que você pode fazer. Já que a gente quis fazer um deck focado, de fato, em herói do elemento. O Stratos, ele tem o seguinte efeito. Quando ele invocação normal ou especial, você pode ativar um dos seguintes efeitos. Você compra um monstro herói do deck, geralmente aqui você vai comprar outro Stratos, ou vai comprar um Elemental Hero Nils mesmo. Ou ainda, se tiver um outro monstro herói no campo, né, além do Stratos, não pode ser somente Stratos. Você destrói uma carta mágica ou armadilha pra cada herói que você controla. No caso, você vai destruir no máximo dois, se você tiver duas fusões no campo aqui e invocar o Stratos. Pra comentar, eu tô usando outras duas fusões do Nils, tá? São bem fusões, bem genéricas, na real. O Nils Knight aqui eu coloquei, mas apenas se você precisar dar dois ataques pra limpar mais o monstro oponente. Mas o problema é que ele não causa dano de batalha, né, isso é chato. E também tem o Brave Nils aqui, que é tipo um Nils 2.0. Que ele é a fusão do Nils com qualquer monstro level 4 que tenha efeito ou menos. Quando você faz a vocação dele, ele ganha 100 de ataque pra cada herói ou Nils Space no seu cemitério. Então, se você fizer a fusão dele usando os heróis ou Nils Space, ele vai ganhar pelo menos uns 200. E quando ele destrói um monstro oponente em batalha, você pode adicionar uma carta mágica ou armadilha que especifique exatamente o Elementor e Hero Nils. No caso, vai ser a Nils Fusion aqui. O deck é esse. O deck não é muito complexo, não. Esse deck aqui eu consideraria ele um Tier 3. Diferente do Red Eyes e do Corveiro que a gente botou aqui, os dois batiam de frente lá com os top deck que tinham. Esse aqui, ele briga com os grandes, sim, mas ele sai mais no prejuízo. Os Amazones e Vampiros são superiores a ele, mas decks que estão mais abaixo, como Masked Hero, Furrai, Ultra Atleta... No Spellbook, eu não cheguei a testar ele contra o Spellbook, mas contra esses decks, ele tem um aproveitamento até maior. Contra o Masked Hero, ele é bem engraçado. Quem começava em segundo, dava o TK. Só que depois de a gente fazer vários testes lá, até começando em segundo, eu tava conseguindo segurar o duelo, beleza? Então, uma vez até pra aprender a jogar contra, esse tipo de coisa acontece também. Primeiro comentário, a gente tá usando umas outras cartas aqui. Estamos aqui usando a Writals, eu não vou saber falar isso, Justice, que é uma carta que você destrói cartas mágicas e armadilhas do oponente, igual o número de elementais Heroes que você controla. Você pode substituir isso aqui por uma Trunade, por um Ciclone Cósmico, a ideia foi só usar mais alguma carta do Arquétipo mesmo, já que tem algum efeito. E destruir, muitas vezes, é melhor do que você só devolver pra mão. No caso, a Trunade, vale a pena porque você consegue usar antes de invocar algum monstro. Essa aqui você vai usar depois que invocar um monstro, então você tem a chance de tomar TTH. No geral, eu botei dois Cálices aqui também pra atrasar o oponente, mas poderiam ser duas Canadias também. Dois Controles também pra dar uma atrasada e a clássica TTH, né, mano? Não tem como. Essa carta, mais 19 cartas no deck. Bem, expliquei o deck, eu vou fazer uns duelos ao vivo agora, explicando as jogadas e contando como é que foram os duelos passados. E espero que você se divirta e goste, beleza? Bem, galera, já estamos no primeiro duelo aqui contra o Kinoa. Ele tá de Fuhairi, né? Vou botar ele em primeiro, né? Porque eu quero, obviamente, ir em segundo, né? Vocês estão vendo a minha mão aqui, eu não vim com o combo pra completar. E ele já veio com o beat, né? São as coisas da vida, são os segredos da vida aí, né, Kinoa? Essa, essa aí é sacanagem. O Easy Beat, melhor mão inicial que ele poderia me enfiar. Mas beleza, eu confio no meu saco, confio no poder do meu saco. Confio no coração das cartas, confio no coração das cartas. Falei, falei pra vocês que eu confiavam no coração das cartas, pessoal. Falei. Vamos aqui, então, fazer isso aqui. Vou ter que ativar, descartar esse cara aqui, esse aqui. Esse é assim que funciona o Keeper. Tu invoca, tem que descartar uma carta, busca o Neo Space. E a gente vai ativar o Neo Space aqui. E ele vai tentar negar com a Wiz. Vai negar não? Ah, não. E tu não vai negar? Sei lá, que acabou a fase mesmo. Ah, tu sabe o que faz? Jogou comigo já? Faz o tempo de... Não, eu devia ter negado. Aí, devia ter negado. Não, mas não deve ter outro aí, né, boy? Não sei. Pela certeza que eu tenho. Invoquei aqui o grande Mó, né? Clico nele. Usa o efeito. E vamos botar essa Wiz na mão dele aqui, que a gente não quer ela no campo, não. E pronto. Se a gente tivesse deixado o Monstro só no campo, a gente conseguiria até dar um OTK, talvez. Mas a gente agora vai ter que bater com esses dois bichos aqui mesmo. Tá, tá tranquilo aí. Aí, tá vendo? No final do turno ele vai tentar voltar pra dentro do deck. Tá vendo? Só que aí, eu bano a Nils Fusion do cemitério. E pronto. Tudo resolvido, tá vendo? Agora é o que não é, velho. Vou ter que atrasar a tua vida. Eu esperava tu vir com uma... Com uma Recon. É, tu veio com ela. Ele é bravo. Porque ele tem ataque alto, eu perdi meu bicho. Mas sem problema. O que acontece agora é o seguinte. Ele volta também no final do turno do oponente, né? Então isso é chato. Então agora a gente tem que dar um jeito aqui de passar por cima. Acho que a coisa vai ficar meio ruim pro nosso lado. Mas vamos adicionar. Se não, outros tratos pra mão, sem problema. Esse duelo aqui, talvez a gente tivesse começado com uma mão um pouquinho menor. Talvez com uma segunda defesa. Mesmo o Knoa tendo errado ali. Que eu acho que a jogada, óbvio, seria ter negado. Mas aqui nesse turno que eu neguei aqui, o Cielo teria enchido o campo também. Não tinha muito o que a gente pudesse fazer, não. Ele veio com algumas cartas pra ferrar a gente. E ele veio com o Cielo. Ih, rapaz. Tchê, o TK. Tomei o TK. Não, não. Tomei o TK. Tomei o TK. Vai meter agora o Dyna e tomei o TK. Se eu nem recuperar essa Weezer. É, limpou o meu campo. Não tem problema. Não tem problema. A gente perde. Tem o que fazer. Obrigado, Knoa. Obrigado por ajudar a gravar aí. Bem, tô aqui contra o Felipe agora. O Felipe tá de amazonês. Eu não lembro se eu falei no duelo anterior. Mas contra a Fuhair a gente teve um bom aproveitamento. Só que aqui no duelo ao vivo a gente tomou um pau. Já a Amazônia foi ao contrário. A gente fez... Vamos lá. Não temos muito o que fazer aqui, não. O bom é que, começando com o New Spacey, um grande múlho aqui, a gente tem ainda o direito de sacanhar ele. Porque se ele declarar ataque por cima dele, ele vai perder o bicho dele. Mas contra a Amazônia a gente teve um péssimo aproveitamento, tá? A gente fez, acho que, seis partidas, pelo que eu falei. O que é a Amazônia, se você quiser uma carta, tu passa, cara? Estratégia. Esquisito isso aí, esse negócio de estratégia. Esse cara, alguma vez eu menti pra ti já? Tá. Caraca, tu tá de vão. Cara, que maluco safado, cara. Caraca. Cara, eu coloco cachorrinho daqui de Amazonia. Cara, olha como é que os caras são, velho. Vampiro foi um outro deck que a gente tomou pau. Só os dois tiraram um do jogo. Amazônia e Vampiro. É muito difícil bater de frente. Ele da puta já fez isso aqui, mas sem problema. Acho que a melhor opção é só deixar rolar. Esses são os SPRs, são os SPRs que a gente fala. Pô, vou me ajudar a gravar um vídeo, vamo. Tá jogando de quê? Tô de Amazônia, né? Começa o teu cara de vampiro. Mas sem problema. Pô, eu queria me sabotar, cara. Queria saber o meu deck antes de eu me jogar. Não, pô. Não é sabotar. É, você sabe o meu deck antes de eu me jogar, mas você tá me sabotando desde o começo. Você até viu o print do que o meu deck é montado. Será que tem graça demais nisso aí, não? Vou apertar. Vou ficar pra cima. Infério. Vamos mudar isso aqui. Coloco ele. Ó, fô. Tá brabo aí, mano. Tá nervoso. Eu notei agora que eu enviei minha graça de império. Eu sei que tem que me dar mais uma porrada com isso aí, cara. Mas gude, dá devagarzinho. Soltar uns cachorros pra cima de mim. Dá pra ficar vivo ainda. Dá pra ficar vivo ainda. Bom que o Strato tem 1800 de ataque, né? Isso inibe certas gracinhas. Pra gente ficar vivo ainda. É só a gente tentar inventar alguma coisa. Rapaz, rapaz. É, acho que deu ruim pra gente aqui. Rapaz, rapaz. O que é que eu posso fazer aqui? Tô com uma ideia aqui. Dá pra fazer um negócio. Ah, vamo tentar ganhar, né? Tempo aqui. Vamo ter que atrasar um pouco, né? Vamo dar uma atrasadinha. Ok. Vamos ver isso aqui. Esse Elemental Hero é um pouco diferente. Esse é diferente. Esse aqui tá diferente. É diferente esse Elemental Hero aqui. A questão é, ele com o campo, eu não consigo ativar o Neos Fusil. Só ativa o Neos Fusil que eu acabei de comprar aqui. Eu vou mandar cartas do meu deck para o cemitério. Tá nem mole, né? Talvez eu pudesse ter descartado os traços, ter feito a fusão direto com os monstros da minha mão. Misplay. Podia ter feito só jogada. Eu tô com um grande mole na mão também. Descartei o Neos, né? Podia ter feito usando ele na minha mão. Mas não precisa, então não é problema. Tá seguro aqui ainda a jogada ainda. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente... Tá muito ferrado. A gente ia ter feito a fusão. Devia ter descartado os traços. Se tivesse descartado os traços, ele teria sido outro jogo aqui agora. Aqui então... Ele tá com aquela trap ali dos vampiros, né? Que eu vi ele comprando naquela hora. Mesmo se eu destruir o campo, tivesse invocado esse outro extrato pra destruir o campo dele, ele ativaria e botaria o segundo campo do deck na mão, né? Então aqui a gente acabou que não restou muita coisa pra não fazer, a não ser descer a porrada nele. Pra cá, esse aqui. Dá graça? Dá graça. Ah, ele não vai conseguir ativar a trap porque ele tá com o campo aqui livre, né? Acabei de lembrar disso. Só consegue ativar a trap se ele tiver sem o campo aqui. Só um fator pra não se ajudar. Talvez, talvez, a gente tenha ainda mais um turno pra pensar em fazer alguma coisa ainda. Ok, ele vai me ferrar, que aí vai jogar um bicho pro subterro. Vai provavelmente comprar a graça, mas aí tá sem aquela carta de invocar de novo aqui, né? Aí no outro turno é outro turno. Eu vou perder um bicho, sem problema. Descartou o outro campo. Isso é azar. Ih, brincando com a vida aí, né? É, isso aí vai me ferrar. Isso aí vai me ferrar agora. Carta mágica, eu não tava esperando essa vampira, não. Vamos, beleza. Acho que aqui agora eu perdi já. Não tem mais muito o que fazer, não. Ele vai limpar um dos meus monstros aqui. Não tem problema nenhum. E aqui agora ele destrói com a graça e me finaliza com o cachorro. Não tem problema. Acontece. Acontece. A gente, obviamente, tá enfrentando decks mais fortes que o nosso. Não dá pra fazer milagres se o deck, às vezes, ele é redondo, ele funciona bem. Mas, contra vampiro e amazônia, você vai tomar um pau sempre. Contra os outros decks mais baixos, ele tem mais chances de vencer e vai acessativamente. Então, valeu aí, Felipe. Obrigado. É nóis. Mais um duelo com o cara do Quinoa aqui. Quinoa, tu tá de que mesmo? Eu esqueci. Agora é a Amazônia de verdade. Então, pra eu começar? Começar, que safado, velho. Sem problema. Acho que eu já sei já o que eu vou fazer aqui. AVC. Sem problema. Descarta isso aqui. Isso aqui. Vamos lá. A Amazônia é um deck que a gente tomou pau. A gente dificilmente venceu. Até que comecei com uma mão de veras interessante, podemos dizer assim. Talvez dê pra gente fazer uma brincadeira aqui. E aí, tu, Quinoa. Começou com o que? Começou já acertando o cara. Vai acertar três e um disco. Ih, rapaz. Tem uma espada aí. Sem problema. Nossa, eu não acredito que eu comprei essa carta. Tinha que ter comprado qualquer outra coisa aqui agora. Deck and Hand. A espada vai voltar pra mão aí, cara. E aí? Bater TH. Não consigo banir uma Nils Fusium aqui pra cá no campo ainda, né? Pra esse bicho aqui. Ah, isso é muito roubado. Muito roubado, né? É o que tem pra fazer. Porque a gente consegue se livrar aqui. Alguma coisa aí. Não sei. Eu não sei o que tem aí. Tu podia ter deixado. Eita, Miss Play na vez. Não, não. Não é Miss Play, não. Eita, foi Miss Play, não. Tem uma jogada muito boa de gasta de passagem. Ah, me ativei, velho. Bora, cara. Vamos embora, vem. Vamos voltar pra lá. Ah, velho. Vamos atrasar também teu jogo, né, meu querido? Não vai ser tão fácil quanto você tá achando que vai, não. Só que você tá bem na vantagem, né? Bem na vantagem mesmo. Tchau. Agora eu vou tomar o canádia. Eita, porra. Tem mais um bicho pra descer aí. Caralho. Tá desvado. Nossa senhora. A moela tá na moela. Ah, agora eu tô ferrado. Não consigo me livrar de duas espadas. Só se eu sacar muito destino aqui agora. Aqui não foi o caso. Não foi o caso. Infelizmente, não deu. Não deu, não deu, não deu. Nossa, eu tô com porta ainda. Agora é só tu me finalizar. Eu tinha que cale-se aqui, só. Acabou. Nem dei dano, Kinoa. Foi bravo, foi bravo, foi bravo. Obrigado, Kinoa, pra ajudar. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? A gente tomou pau em todos os duelos aí, né? Mas como é ao vivo, não vou ficar aqui. Eu podia ficar repetindo isso aqui milhares de vezes pra vocês e fazer inúmeros duelos contra todos os decks. Ringir vitórias. Mas se não aconteceu, a gente fez um duelo contra cada um. E conforme foi acontecendo, eu fui falando. Contra esse deck aqui, eu perdi mais, perdi menos, perdi muito. Gente, eu tô acabando enfrentando dois decks muito fortes, né? Do jogo, né? A ideia era enfrentar alguns mais fracos também, mas o pessoal quis me sacanear dessa vez. Depois eu dou um puxão de orelha neles lá. E bem, sobre o deck, mesmo com essas cartas vindos aí, ele não ficaria tão forte se a gente tentou focar em Elemental Hero aqui. Mais uma vez eu vou comentar disso aqui. Vai ter alguns comentários aí falando Ah, se botassem, mudaram a máscara, serei mais forte. É óbvio, é óbvio. Acabei de falar isso depois do vídeo. Se você estiver vendo alguém falando isso aí de forma muito assistente nos comentários, dá uma ajudinha aí pra falar Pô, deu vídeo. Então, Elemental Hero, na minha opinião, puro. Sem usar ou mudar a máscara, que é uma carta que faz o deck ficar muito mais agressivo e rápido. Ficaria muito difícil ser meta. Mesmo com as cartas que a gente acabou de apresentar, que são cartas super novas. Cartas que não estão, obviamente, nem no jogo ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado no vídeo, pelo menos pra conhecer novas cartas também. E, se vocês quiserem, eu até posso trazer algo com outros heróis mascarados. Mas, como eu falei, não tem tanta graça assim, porque é um deck que já é meta. Ele só vai, obviamente, ficar mais forte ainda. Mas, pelo menos, esse deck é rodável, cara. Eu consideraria ele um Tier 3 ali. Se você parar pra analisar o que é Tier 3 hoje, como Ultra Atleta, Battery Man, esse deck, ele fica ali de frente ali com todos eles. Só o herói mascarado mesmo dá um prejuízo nele. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a assistir o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, tá? E dar uma olhada no inscrito do canal também. E dar uma bolangada no sino. Tem muita gente reclamando que não tá recebendo as notificações, mano. Eu só posso pedir pra vocês fazerem isso. E me acompanhe nas redes sociais também, porque eu sempre divulgo, principalmente no Twitter, nos vídeos e lá no Discord também. Beleza? Assiste todos os vídeos na tela aí, galera. Vai assistindo, vai assistindo. Aproveita que hoje é domingo. Deve estar relaxado aí. Então assiste os vídeos na tela aí. É isso, galera. Valeu. Tamo junto. Fui!